Em certos dias em que eu penso em minha gente E sinto assim todo meu peito se apertar Porque parece que acontece de repente Como um desejo de eu viver sem me notar Igual a tu quando eu passo no sonho Eu moro bem, vivo de trem de algum lugar E aí me dá uma inveja dessa gente E vai em frente sem nem ter com quem contar São casas simples com cadeiras na calçada E na fachada escrito em cima que é um lar E na varanda flores, pistes e baldias Com alegria que não tem onde encostar E aí me dá uma tristeza no meu peito Feito um despeito de eu não ter como lutar E eu que não creio, peço a Deus por minha gente É gente humilde, que vontade de chorar Meus olhos são duas contas pequeninas Qual duas pedras preciosas Que brilham mais que o luar A gente humilde, que vontade de orar É a emoção de Ok, taste and of course que é umanal Irás do meu caminho para boas Lico, e cêna-lico, e cêna-lico, e cêna-lico Lico e cêna-lico, e cêna-lico, e cêna-lico, e cêna-lico Lico e cêna-lico, que é a noticeable É a pensei do seu espírito, e cêna-lico, e cêna-lico, e ain'tce Com alegria que morrer nos cêna-l angiá-lico, e cêna-lico, e ciêna-lora E dor Quisera que eles soubessem o que representam pra mim Fazendo com que eu prossiga feliz Ai amor, a luz dos teus olhos